Olá, queridos rapazes do Senhor Jesus, adoro, exalto e bendigo ao nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. Glórias a Deus, estou feliz com o Senhor porque até aqui Ele tem nos ajudado, tem sido conosco, até aqui temos provado das muitas misericórdias de Deus para com a nossa vida e o nosso coração muito, mas muito, muito, muito está feliz, por isso, glória a Jesus, olha só, entrando aqui para darmos continuidade ao nosso propósito de oração onde temos por tema, causa impossível, a causa é impossível, então deixa para Deus resolver, a causa é impossível, então coloca nas mãos de Deus e ora porque daqui a pouquinho tem resposta, em nome de Jesus, se você crê nessa palavra, toma posse, recebe, entende que Deus já está falando contigo, confirma aí nos comentários com o teu, amém? Amém, queridos? Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor nesta hora, a palavra que alimenta, a palavra que renova, que liberta, que salva, que cura, que transforma que traz o impossível e transforma em milagre diante dos nossos olhos, vamos fazer a leitura desta palavra linda do Senhor? Se veio para ouvir a voz de Deus por intermédio da palavra, já chega declarando, fala, porque teu servo ouve, fala, porque tua serva ouve, Senhor, e eu sei que é Deus quem vai falar com você, olha só o que diz a palavra do Senhor lá em Números, capítulo de número 16, versículo de número 32, Números 16, 32, assim diz a palavra do Senhor para o meu e para o teu coração nesta hora, E a terra abriu a sua boca, e os tragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam à Coréia, e a todos os seus bens. A palavra de Deus aqui está nos falando de um determinado dia em que os que pertenciam à Coréia se levantaram, juntamente com ele, e a Bíblia vai nos falar que eles indagaram algo, eles disseram que quem garantiria que verdadeiramente era Deus que tinha escolhido Arão e a sua família para o sacerdócio? E a palavra de Deus vai nos dizer que eles colocam, eles colocam a Arão, juntamente com a sua família, em indagações, e ele pergunta quem constituiu, quem falou isso, e eles vão tocar na unção que Deus havia dado para aquele homem e para a sua família, você está entendendo? Que eles não tem nada pior do que alguém que se levanta para tentar tocar na unção daquele que Deus ungiu. Você está percebendo o que o papai está falando? E aqui há uma indagação, imagina só, imagina o povo ouvindo, com certeza, muitos que ali escutam, eles também vão começar a pensar, realmente faz sentido o que ele está falando, a Bíblia diz que uma fruta podre dentro do cesto apodrece as demais frutas, você está entendendo? Às vezes uma pessoa com fermento, olha aqui, pode fermentar toda a massa, às vezes alguém com uma palavra de julgamento, de condenação, de crítica, pode colocar muita gente contra ou muita gente a perder. Você está entendendo o que o papai está dizendo para você? Quem já está entendendo a palavra, declara, eu já estou entendendo a palavra, Jesus. Já estou entendendo a palavra, Deus. E a Bíblia vai nos dizer que Coréia vai se levantar e muitos dos seus vão se levantar com ele para tentar tocar na unção de Arão. Mas sabe o que eu acho lindo? Eu acho lindo que quem cuida de Arão é Deus. Papai está falando para você, estão se levantando para tocar na tua unção? Estão se levantando para tocar naquilo que Deus te deu? Estão se levantando para tocar na tua vida? Não te preocupa não porque quem está cuidando deste negócio é o Senhor. Quem está cuidando aí deste negócio é Deus. Papai fala para você, nesta hora, na vanabla sônia, canta. Aquieta aí a tua alma, porque quem vai responder por você é o papai. Aí neste lugar, te prepara para ver o que Deus vai fazer. Essa causa para você é impossível, mas para Deus já é causa resolvida. Em nome de Jesus, se você crê nessa palavra, toma posse, recebe, já confirma e declara. Eu creio nesta palavra. Eu creio nesta palavra. Eu creio nesta palavra, na vanabla sônia. A palavra do Senhor vai nos dizer que Coré vai se levantar com o seu grupo e vai inquietar a Moisés. Coré vai questionar sobre a veracidade de Arão e a sua casa servir ao Senhor no tabernáculo, ser sacerdote, ser o sumo sacerdote daquele lugar. Sabe por que eles estavam fazendo isso? Porque eles almejavam aquilo que era de Arão, aquilo que Deus tinha dado para Arão. Sabe por que tem gente que, olha aqui, que tenta, quando não consegue te manipular, tenta manipular as pessoas que estão ao teu redor? Quando não tenta te atingir, tenta atingir as pessoas que estão ao teu redor? É, tenta para tentar tocar no que é teu. Sabe por que eles fazem isso? Porque almejam o que Deus te deu. Eles querem o que Deus te deu. Tem gente que não suporta o teu carisma. Tem gente que não suporta o teu sorriso. Tem gente que não suporta a tua maneira de lidar com as pessoas. Tem gente que não suporta o teu jeito. Tem gente que não suporta a unção que está sobre a tua vida. Sabe por que? Porque foi Deus que te deu. E tem gente que cobiça isso, que quer isso para si. E se levanta, se contrapondo aquilo que Deus botou na tua mão. Mas deixa eu profetizar sobre a tua vida nesta hora. Deus está cuidando desta causa. Deus está cuidando desta causa. Quem vai responder é o Senhor. Aquele que indaga, aquele que questiona, aquele que julga, aquele que condena, aquele que aponta o dedo, aquele que se levanta contra você. Olha aqui. Vai ter que conversar com Deus. Porque é o Senhor que vai cuidar desta causa. Declare aí nos comentários. Deus está cuidando da minha causa. Deus está cuidando da minha causa. Deus está cuidando da minha causa. A Bíblia vai dizer que eles se levantam para tocar na unção de Arão. Mas olha aqui. Sabe quem é que levanta para defender a unção de Arão? Deus. Sabe quem é que se levanta para defender a causa de Arão? Deus. Sabe quem é que vai levantar para defender aí a tua casa? O Senhor. Sabe quem é que vai levantar para defender a tua família que estão tentando tocar? É o papai. Sabe quem é que vai levantar para defender esse ministério? É o Deus que você serve. Descansa o teu coração. Porque Deus vai se colocar de pé. Em nome de Jesus aí neste lugar. E você vai ver a resposta saindo da boca de Deus. A Bíblia vai nos dizer que eles tentam tocar na unção de Arão. Quem determinou que ele é o sumo sacerdote? Quem determinou que os seus filhos é quem cuida do tabernáculo? Quem que determinou isso? Coração cheio de inveja? Coração cheio de ganância? Eles vão começar a se questionar. Tem gente, olha aqui. Tem gente cobiçoso, ganancioso, invejoso. Tentando tocar na unção. Não te preocupa não. Olha aqui. Que primeiro vão ter que falar com quem te ungiu. Que primeiro vão ter que falar com quem te levantou. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, confia no justo juiz. Ele sabe quem é quem aí nessa história. E ele vai julgar essa causa. A palavra de Deus vai nos falar que Moisés, amando do Senhor, ordena que no outro dia todos estejam ali. De pé. Diante da tenda. Diante da tenda. Diante do tabernáculo. A palavra do Senhor vai nos falar que no dia seguinte ali eles estão. E sabe o que é que eu acho lindo? A palavra do Senhor vai nos falar que naquele momento o Senhor dá resposta pra aquela indagação de Coréia. A palavra de Deus vai dizer que a terra vai abrir a boca. E vai consumir, vai começar a devorar, a engolir a Coréia, as suas casas, e aqueles que estavam com ele. É. O Senhor até ordena a Moisés. Diz, Moisés, manda todo mundo que não faz parte se afastar. Se não quer cair junto, se não quer estar junto, se afasta, porque vai ser engolido pela terra. Se não quer ir junto, se afasta, pra não ser prejudicado. Deus manda Moisés, Moisés da ordem, se afasta, porque Deus vai responder este questionamento. Deus vai resolver essa causa. E a Bíblia vai dizer, olha aqui que Coréia começa a cair com a sua casa e os seus. Olha, tudo aquilo que se levantou pra tocar na unção de Arão, Arão caiu naquele lugar. A terra engoliu. Eu quero profetizar sobre você nesta hora que essa calúnia, esse engano, essa mentira, essa difamação, esse dedo apontado, essa condenação vai cair por terra. Essa inveja vai cair. Se levantou pra tocar na tunção? Pois vai cair em nome de Jesus. Devaná, blasória. Toda cobiça, toda ganância, toda inveja na tua história vai cair, mas não vai tocar no que Deus te deu, porque é Deus quem vai resolver esta causa pra você. Se você crer, tomar posse, recebe e entende que Deus está falando contigo. E você entende que isso daí vai cair por terra, porque é o Senhor, é o Senhor que cuida de você e da tua casa. Confirma aí com muita fé, mas muita fé, nos comentários com o teu. Amém? Amém, queridos. Eu quero orar justamente com você. Coloca o teu pedido, a tua petição, o teu pedido de oração. Vamos clamar juntos em nome do Senhor Jesus, com a certeza de que Deus está cuidando de nós, cuidando da nossa família, cuidando da nossa casa, que Deus está fazendo o que a gente não pode fazer. Ninguém vai tocar na tua noção, ninguém vai tocar naquilo que Deus te deu, ninguém vai tocar na tua família, ninguém vai tocar no teu ministério, ninguém vai tocar naquilo que Deus botou na tua responsabilidade. O que levantou pra tocar no que é teu, vai ter que cair. Em nome de Jesus, como o Coréia, a terra engoliu, como tudo aquilo que ele tinha, a terra engoliu, eu profetizo que vai cair pra glória de Deus. Toda perseguição aí neste lugar, recebe em nome de Jesus. Deixa eu orar por você, põe teu pedido, tua petição, teu pedido de oração. Vamos clamar juntos ao Senhor nesta hora. Meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença pra te adorar, glorificar, me dizer, e nao que ser teu santo nome. Senhor, obrigada, Pai, por o Senhor falar ao nosso coração. Diante das causas impossíveis, por vezes nós nos sentimos de mãos atadas, sentimos que não podemos fazer nada. O inimigo se levanta, nos calunia, nos apedreja, nos julga. Senhor, manipula pessoas ao nosso redor, mas Deus, tu és Deus que responde e resolve a causa impossível. Assim como Coré levantou pra tocar na unção de Moisés e caiu naquele lugar, eu creio que esta perseguição vai cair, eu creio que esta calunia vai cair, eu creio que esta difamação vai cair, eu creio que este mal em nome de Jesus vai cair pra glória de Deus. Você vai ver o Senhor, o Senhor cuidando de você neste lugar, nos mínimos detalhes, ninguém vai tocar na unção, ninguém vai tocar na tua casa, ninguém vai tocar na tua família, ninguém vai tocar nos teus sonhos, ninguém vai tocar nas tuas promessas, porque é de Deus pra tua vida e tudo que se levantar pra tentar destruir o que é teu vai ter que cair. Em nome de Jesus, se você crer, toma posse, recebe, confirma aí nos comentários, que é o teu. Amém. Amém, queridos glórias a Deus. Olha só, deixa a curtida, compartilha a mensagem com alguém, eu sempre digo isso daqui, se você semeia algo na vida de alguém, seja material, financeiro, espiritual, volta com força pra você, então semeia essa palavra na vida de quem precisa, tá certo? Glória a Jesus, não é inscrito? Se inscreva agora, ativa o sininho aqui embaixo pra não perder a notificação quando o vídeo for postado aqui no canal YouTube Natália Leandro. Já é inscrito? Então é de casa e da família, não precisamos mais de formalidades, não é verdade? Então vai lá, convida quanto você puder para a gente darmos glórias a Deus aqui. Olha aí as histórias do YouTube, sempre tem alguma coisa pra gente ficar mais perto, tá bom? E não deixa de seguir lá no Instagram Natália Leandro Oficial, estou te esperando. Beijo grande no coração, fica na paz de Cristo, te amo em Cristo Jesus. Amém. Tchau. Obrigado.